Pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre as mudanças do cartão Santander Unlimited. Pois é, mudanças radicais do Santander para o cartão Unlimited. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail. Iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens e imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, grandes mudanças com o cartão Santander Unlimited, referente à estratégia do Santander para fazer com que as mudanças sejam contempladas ao banco. Pois é, houve grandes mudanças aí durante esse período para começar aí entre outubro e novembro, radicais as mudanças mesmo. Anuidade, forma de isenção de anuidade, até mesmo a opção de ter o cartão limpo pelos gerentes fica um pouco mais dificultoso, que o cliente acaba não querendo pagar anuidade, antes era R$ 20 mil, agora mudou também. Então eu vou falar com vocês, e é sobre esse assunto do vídeo de hoje, tá bom? Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês as primeiras mudanças que aconteceram com o Santander. Como vocês sabem, o cartão Santander Unlimited, ele é um dos melhores cartões do mercado hoje para o público do alta renda. Ele tem as duas versões, o Mastercard Black e o Visa Infinity. Só para você ter uma ideia, os dois cartões juntos, na dupla oferta, na gestão atual, R$ 1.290 anuidade, acaba sendo um dos melhores custos-benefícios de um cartão de crédito ilimitado do país. Uma porque, com a campanha Bateu Ganhou, a pontuação chega a 5,5 pontos, que pode virar 11. Em uma campanha do Bateu Ganhou, a pontuação chega a 5,5. Em uma estratégia de jogada 100%, pode chegar a 11 pontos por dólar gasto, dando aí ao cartão dos melhores do mercado da atualidade. Junto com Bateu Ganhou, logicamente, nas três metas, caso você atinja os três períodos do Bateu Ganhou. Geralmente são duas vezes ao ano, então são seis meses de campanha fantásticas do Bateu Ganhou. Por isso, uma das melhores opções de mercado é ter o cartão Santander Olimiter. A jogada estratégica também, muito forte, é a Ibéria. Dois pontos esfera vale um ponto Ibéria, e nos demais Latãs, o Ismaios, um por um. Entrou recentemente também o programa AuaCore, onde o cliente pode transferir 3,5 pontos por um ponto Acore, igualzinho da Livelo. Então, tornando o cartão Olimiter, juntamente ao Esfera, um ótimo produto para os seus clientes do alta renda. E o que acontece a partir de agora? O Santander mudou as regras. No site, inclusive, já alteraram essas mudanças. Até então, existia uma especulação, pois havia, sim, uma mudança no site, mas eles tiraram fora do ar a página. Então, ficou aquela especulação. E nós fomos atrás também de outras informações que batiam com o que estava no site nesse momento. Então, só para que vocês saibam, veja o que aconteceu com o cartão Olimiter. Veja. Conforme divulgado para os seguidores do nosso canal, o Santander confirma alterações nos cartões Santander Olimiter, conforme abaixo. Santander anuncia mudanças para a isenção de anuidade dos cartões Santander Olimiter, dizem Finite Mastercard Black, além de mudanças para a isenção das anuidades. Veja, após uma grande campanha para atrair clientes para o banco, chegou a hora de pagar as contas, né? Elevando o speed em mínimo para a isenção e aumento das anuidades dos cartões. A partir de outubro de 2024, a oferta do cartão Santander Olimiter passará as alterações nova anuidade de R$ 1.290,00 em R$ 12,107,50 para R$ 2.000,00, R$ 12,166,66. Gente, se você pegar aí R$ 1.200,00, R$ 1.300,00, para R$ 2.000,00, são R$ 700,00, né? Cara, quase que é 100% de aumento de anuidade, né? Então, assim, uma coisa absurda de caro, né? Se tornou o cartão R$ 2.000,00, não é barato uma anuidade para um cartão de crédito de R$ 2.000,00, se você não é um cara fluente em viagens, estratégico em ilhas, né? Para clientes que já possuem o cartão, o valor será atualizado ao final do ciclo da anuidade. Então, caso vocês estejam pagando anuidade, você já pagou seis parcelas, falta mais seis, então, no período de seis meses, você vai ter uma alteração para R$ 2.000,00, tá? Se estiver faltando duas parcelas para completar o ciclo de R$ 12,00, você vai pagar, então, a anuidade já no próximo ciclo, tá bom? E, a partir de novembro, ocorrerá ajustes no valor e critérios, né? Para isenção de anuidade. Acumulando gastos a partir de R$ 30.000,00 por fatura, você terá 100% de isenção da anuidade. Até o momento, o que acontece? Até o mês de outubro, se você gastar R$ 20.000,00, você isenta a anuidade do cartão. Agora, a partir de novembro, será R$ 30.000,00 para isentar a anuidade do cartão. Então, a primeira alteração é a grande anuidade de R$ 2.000,00. É uma anuidade realmente absurda, né? Se a gente parar para olhar R$ 1.290,00 para R$ 2.000,00, é quase que o valor da anuidade dobra, né? Não dobrou por causa dos R$ 290,00 que tem no cartão atual, mas, realmente, é uma anuidade salgadinha, né? Houve uma elevação muito alta da anuidade, né? Então, realmente, chama atenção justamente por isso, né? Agora, dá uma olhadinha nas mudanças da sala VIP, também houve alterações, tá? Sala VIP Mastercard Black. Sala VIP Mastercard Black ilimitado para portadores do cartão Black, situada no aeroporto de Guarulhos, Terminal 3, e isso para o Santander, o limite Mastercard Black, tá? A sala VIP Lounge Key tem acesso gratuitos e limitados às mais de 850 salas do programa Lounge Key. Na verdade, há muito mais de mil salas espalhadas pelo Brasil e o mundo. Oferta válida para titular e adicionais. Além disso, o titular tem direito a oito convidados por ano. A partir do nono acesso, convidado no ano será cobrada a taxa vigente da sala VIP acessada. Eles tiram aquela mensagem que falava que o cartão é ilimitado para titular, adicionais e oito convidados por ano para cada cartão. Tiraram essa informação, agora é somente para o titular. Ou seja, só o titular pode levar oito convidados. Os adicionais perdem a quantidade de convidados para acesso em sala VIP, tá? Santander Infinity, o limite. Sala VIP Visa Airport Companion tem acesso gratuitos e limitados às salas do Visa Airport Companion. Oferta válida para titular e adicionais. Além disso, o titular terá direito a oito convidados por ano. A partir do nono acesso, de convidados no ano será cobrada uma taxa vigente da sala VIP acessada. Ou seja, no Visa Airport Companion também eles tiram os acessos dos cartões adicionais para convidados. Também houve a mudança no cartão Unique, onde ele fala que é para o titular e adicionais. Então, aparentemente ali no Unique também houve essa mudança na sigla ali para titular e adicionais, tá? No cartão Unique também eu dei uma olhada no material ali do site. Ele também fala titular e adicionais, tá? No Unique. Dá uma olhadinha como ficou então o cartão, o limite dessa vez agora num resumo, tá? Anuidade atual R$ 1.290,00, R$ 12.750,00 vai para R$ 2.012,00 de R$ 1.66,00. O Speed Mínimo atual é R$ 20.000,00. O novo Speed Mínimo será de R$ 30.000,00. Pontuação dos cartões R$ 2.6 a cada dólar gasto e R$ 3 pontos a cada dólar gasto internacional. Programa de fidelidade Esfera Latam Pés Azuis mais Ibéria e AOCOR. Validade dos pontos Nunca Expiram, Visa Infinity, Visa Airport Companion, Dragon Pass titular mais 7 adicionais gratuitos e 8 convidados por ano para o portador do cartão titular. Mastercard Black Limitado ao Longe Key, titular mais 7 adicionais grátis, mais 8 convidados por ano para o titular. Spread Internacional 5,5 a 6 e OF 4,38. Portanto, houve essas grandes mudanças para o cartão Limit já agora em 2024. Bem, gente, vale a pena o cartão ainda? Olha, como eu expliquei para vocês no inicio da live, é um cartão muito bom. É um cartão que tem um prestígio ainda por ser o cartão ilimitado, titular, adicionais. Convidados somente para o titular, 8 convidados. Só que a anuidade eu achei que puxou muito, né? De R$ 1.290,00 para R$ 2.000,00 não é barato para qualquer um manter um cartão desse. Mas porque uma grande parte que tem esse cartão, não usa. Eu tenho vários membros do canal que tem esse cartão que não usa ele em sala VIP. Prefere usar o Cicred, o Dux. Então, assim, o que eu deixo como sugestão para vocês que tem o cartão Limit e não usa ele, é você fazer um estudo do que você tem de bom nos seus cartões aí. Faz uma análise de quais cartões você usa mais, quais pontuam mais, quais você usa mais em sala VIP. E dá um fim naqueles cartões que o custo é muito alto, né? A anuidade do Limit geralmente não vai ser isenta pela central, vai ter que ser pelos gastos. Então, acaba sendo muito alta a anuidade para você que não usa o cartão com frequência. Então, acaba sendo um custo desnecessário. R$2.000 para o banco, no caso, para cartão de crédito, ainda mais se não for na dupla oferta, é R$2.000 para cada cartão. São R$4.000 de anuidade. R$2.000 para o Visenfinite e R$2.000 para o Black. Então, se você tem a dupla oferta, pelo menos é uma anuidade só, é R$2.000. Mas, mesmo assim, 12 parcelas de R$166,66 é muito alto, tá? Esses R$2.000 vão fazer muita coisa aí, todo ano, para a sua casa, para o seu imóvel, né? Então, eu acho que vale a pena uma auto-reflexão sobre o cartão. Uma porque aumentou R$710, né? Não aumentou R$100, R$200, aumentou R$710, né? Se nós pegarmos o R$710, dividir por R$2.000, ultrapassa 30%. Então, ou seja, é uma anuidade bem salgada pelo que eles fizeram com a anuidade do cartão. Agora, não houve melhoria na pontuação. Não houve melhoria nos programas de benefícios. A Vip piorou, na verdade, porque os adicionais poderiam levar 8 convidados, não podem mais. Então, acaba sendo só o titular e adicionais para viajar. E o titular pode levar 8 convidados, né? Só isso. Então, acaba tendo essa situação. Agora, se você perceber que o Límite, ainda assim, para você vale a pena, então, não tem nenhum problema. A única coisa que vai acontecer para você é essas mudanças que houveram agora com a anuidade alterada para R$2.000, tá certo? Agora, se você gasta mais de R$30.000, para você não vai afetar nada. Vai continuar sendo do mesmo jeito, não mudou nada para você. A não ser os adicionais que não terão mais convidados, porque para você continua normal o titular com 8 convidados, tá certo? Tá aí, então, confirmadíssimo para vocês as mudanças do cartão Límite. aqui pelo canal Cartões de Crédito e Outra Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rodrigo Santos, um grande abraço. Wagner Gonçalves, um grande abraço. Thiago Silva, um grande abraço. E Vitor Kazan, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.